Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Quais são os desafios econômicos a serem enfrentados pelo próximo presidente da Argentina? Acompanhe com a gente. O próximo presidente da Argentina, seja ele Sérgio Massa ou Javier Milley, deverão enfrentar uma série de desafios econômicos. No vídeo de hoje eu vou discutir com vocês quais são os cinco principais desafios econômicos que deverão ser enfrentados ou não, a depender da atitude política do novo presidente. É isso que a gente vai discutir. Vamos lá. Antes de começarmos, tem uma frase famosa de um professor, Simon Kuznets, que diz o seguinte. Há quatro tipos de países no mundo. Os países desenvolvidos, os países subdesenvolvidos, o Japão e a Argentina. Em outras palavras, ele usa essa expressão pra dizer um país como a pujança do Japão e as características relacionadas àquele país e o rodopiar econômico singular dos nossos irmãos argentinos. E é sobre isso que a gente vai discutir. E pra isso, tendo feito essa brincadeira à parte, vamos falar efetivamente quais são os cinco maiores desafios do próximo presidente da Argentina. Primeiro, recessão econômica. A Argentina tem um longo histórico de oscilações econômicas. Há um estudo de 2018 elaborado pelo Banco Mundial que mostra que no período de 1950 até 2016, a Argentina passou praticamente um terço vivendo sobre recessão, ou seja, sobre declínio do PIB, do Produto Interno Bruto. Aliás, se vocês quiserem consultar esse estudo do Banco Mundial, você pode consultar o link que vai aparecer na descrição do vídeo para vocês. Aliás, nesse estudo do Banco Mundial, a Argentina consegue perder apenas para a República do Congo em termos de período que passou em recessão. E aliás, esse é um dos maiores desafios do próximo presidente da Argentina. Como tirar a economia da recessão ou desses diversos problemas que nós vamos discutir sem levar a economia para a recessão ou mais do que isso? Como gerar crescimento econômico na Argentina? Segundo grande desafio, inflação. Vários países da América Latina sofreram com inflação, ou até mesmo a hiperinflação, especificamente entre 1980 e 1990. O Brasil é prova disso. Nós também participamos deste grupo seleto de países que conviveu com a inflação e hiperinflação durante os anos 80 e 90. A Argentina, para ser mais diferente ainda, não só durante os anos 80 e 90, mas como até os dias atuais vive uma hiperinflação. Desde que a Argentina adotou o fim da paridade cambial lá em 2002, o governo tem adotado uma estratégia, que é a de financiar o déficit público com a impressão de dinheiro. Ou seja, a famosa teoria monetária, que explica uma parcela da inflação, vem justamente pela forma de financiar o déficit público através da impressão de dinheiro. Consequentemente, nós temos assistido a uma inflação galopante na Argentina desde esse período. E recentemente, especificamente em 2023, superando 150% ao ano. Existe um remédio amargo para conter a inflação. E este remédio amargo para conter a inflação é justamente a taxa de juros. Consequentemente, num país, tal como o da Argentina, onde há uma elevada inflação, justamente fruto da expansão da base monetária para financiamento do déficit público, nós temos uma taxa de juros elevada. E por falar em taxa de juros elevada, isso leva a um terceiro problema, que é justamente o que nós vamos discutir agora. O terceiro grande problema da Argentina é um crédito para as famílias, muito pequeno e muito escasso. O terceiro grande problema que nós vamos discutir em relação à economia argentina diz respeito ao crédito. Vários estudos econômicos mostram que o crédito é vital para o crescimento econômico. Basta olhar para o mercado americano, como o crédito é vital para o financiamento das empresas e do próprio consumo das famílias. Portanto, crédito está intimamente ligado com o crescimento econômico. Porém, quando olhamos para a Argentina, o crédito é drenado especificamente por um agente. O próprio governo acaba competindo por esses recursos para financiar o seu déficit. Portanto, nós temos um crédito que é muito escasso para as famílias argentinas. Quarto principal problema, desvalorização cambial. O peso argentino apresentou uma desvalorização cambial, ou em outras palavras, perdeu um valor de mais de 100% ao longo das duas últimas décadas. Além disso, em 2023, ele apresentou um dos piores retornos comparativamente aos países emergentes. Quinto problema, redução do investimento estrangeiro direto. O investimento estrangeiro direto, ou seja, o recurso de capital alocado por estrangeiros na Argentina, tem ficado muito abaixo do Brasil, do México, e inclusive apresentando reduções ao longo do tempo. Isso é muito fácil de observar. Um país com grandes problemas econômicos tem levado a fuga de capitais, refletido especificamente na desvalorização do peso argentino, e não na atração desses capitais, em especial do investimento estrangeiro direto. Fruto até mesmo de vários problemas que nós já vimos acontecer na economia argentina, tal como a nacionalização de algumas empresas. É só olhar para vários acontecimentos na história da Argentina. Isso levou a uma fuga, ou mais do que isso, a não atração de investimento estrangeiro direto. Pessoal, olha só. Discuti brevemente com vocês cinco grandes desafios econômicos que o próximo presidente da Argentina vai herdar. Peso desvalorizado, recessão, inflação galopante, dentre outras questões que nós abordamos. Tudo isso é reflexo de uma má administração que perdura por anos dentro da Argentina. E que, ao tentar colocar a economia argentina nos trilhos, certamente o que nós veremos é a economia argentina entrando novamente em recessão. Afinal, haverá remédios amargos e desafiadores para controlar a inflação e principalmente o cenário econômico deste país. E para fechar, acho que a Argentina não vai perder a oportunidade histórica de continuar sendo um país singular, tal como eu mencionei no início desse vídeo. Países desenvolvidos, países em desenvolvimento, o Japão e a Argentina. Os nossos irmãos certamente não perderão essa oportunidade de serem singulares sobre o aspecto econômico. Porém, com vários desafios a serem vencidos. Se você gostou, curtiu ou mais do que isso, nos acompanha, peço que se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações e não deixe de nos enviar os seus comentários e sugestões. Valeu, pessoal!